E aí pessoal tudo bem aqui fala Daniel Senin e nesse vídeo de hoje vem trazer para vocês aqui uma plaquinha de vídeo da Galaxy tá gente eu quero trazer para vocês aqui esse modelinho eu tenho aqui uma 1050 ti de vocês verem 1050 e uma um clique né você tá 4gb de 10 528 bits só para quem quero ver se é da quente ou se é frio vou começar a fazer alguns vídeos assim para vocês tá porque geralmente nos comparativos de benchmark eu mostro a temperatura eu mostro só é geralmente a questão de frames e eu quero trazer de vez em quando uma plaquinha outra para vocês verem a questão da temperatura da placa em si pode até se informar por cinco minutos e a gente tem uma noção de que temperatura essa placa consegue bater beleza tanto o meu kitzinho que montado já tá com a rs9 zion 2630 v3 16gb de memória mas vou só vou dar o fumar aqui mesmo para ver se a plaquinha ela esquenta muito ou não beleza pode até cinco minutos e já é bom gente voltamos aqui tá tá rodando aqui a plaquinha já cinco minutos de teste como vocês podem ver aí ó como vocês verem ó segundas e 30 e a temperatura 70 graus né a temperatura não está ruim você pode ver aqui a curva que fazendo aqui ó ó começa com 37 né e está batendo 70 posso dizer assim modelinho dual fan né era para ter um pouco menor de repente então não é muito grande então a placa razoavelmente é fria uma plaquinha que a gente pode dizer como ok né é tranquilo é 1.5 que é um tipo de entrada não tem alimentação externa como vocês podem ver uma fontes de 400 watts segura tranquilo tá com um processador aí vamos ter mediário 3600 é um 9400F um 10400 um 10100 processos mais antigos até fx segura de bolsa a plaquinha para quem tem o consumo baixo né a plaquinha é uma boa opção para quem não está querendo um gráfico extremo só quer rodar os jogos atuais mesmo que em pre-set mais baixo focando 30 frames a 1050 aí consegue entregar essa performance beleza gente então é isso aí foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado se curtiu deixa o like se inscreve no canal ativa o sininho para receber notificações novos vídeos até a próxima e fui e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí